E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje diretamente de Paris, na França, irei compartilhar com vocês quais são os carros mais comuns por aqui, como eu sempre gosto de compartilhar em todos os lugares barra países que eu visito. Então estou caminhando rumo à famosa torre e bora aproveitar essa avenida para ver quais são as carrangas, meus amigos. Aqui temos Smart, um Pugzinho. Uma coisa que é possível perceber é que nesses grandes centros, assim como foi em Milão, em Portugal, Barra Lisboa, as pessoas preferem esses carros que são menores, justamente pela loucura ser bem semelhante com, por exemplo, São Paulo. Acho que na verdade chega a ser até pior, no entanto que aqui eles estão sendo um pouquinho mais restritivos nesse sentido, porque tem Euro 6, Euro 7, ZTL, algumas restrições no sentido de rodagem de carros, a diesel. Então tem esses pequenos detalhes, meus amigos. Aqui podemos observar já um 2008 e um 5008, provavelmente por essa traseira mais alongada, uma classe C, um Tesla ali ao outro lado. Tem aquele Lancia, que tem bastante rodando na Itália também. O Mini Cooper, o Mini Cooper S, na verdade esse daí é o SE, que acabou de passar. Ford Puma. Vamos ver o que mais. Esse pulinho é bem bonitinho, viu? Gostei bastante desse carro. Um PT Cruiser ali, FIETI 500, 500, vejam só, lambretinha, triciclo, e um tuk-tuk, bem turistão, né? Classe C... Olhinha só. Grande, hein? Será que é a classe S? Série B... T-Cross... Citroën Jumpy... Aqui é muito comum, por óbvio, né? Se ver Citroën e Peugeot. Como na Itália foi muito comum ver FIETI Panda, aqui está sendo bem mais comum ver Clio rodando. Olhem só, Tesla. Tanto aqui na França quanto na Itália, eu tive a oportunidade de ver bastante. E uma coisa que me chamou bastante atenção, quando eu peguei a rodovia sentido a Mônaco, cara, sem brincadeira alguma, eu vi uns 5, 6, com a placa da Suíça, pegando o estradão, fazendo, muito provavelmente, uma Aerotrip, né? Isso daí é super interessante de se observar que os caras usam de verdade o carro. Nossa, esse carro aqui é maravilhoso, hein, galera? Vejam só, Megane, elétrico, bonito demais. Smart, 307. Vejam só, um pegzinho ali. Bem pequeno, provavelmente, ó... O táxi estilo Londrina. Vejam só. Ali, ó, Renault Space. Um outro carro bem bonito também. Mazda. VW. E outra coisa que eu pedi observar aqui, o centro, a arquitetura é bem bonita, né? E tem que tomar bastante cuidado e atenção, né? Porque, pelo menos, esses últimos dias, dando uma garimpada no Instagram, a facilidade de se ver um Reels falando dos famosos pickpockets. E pior, estão na caruda agora, né? Antes, eles faziam um furto ali, larápio, né? Sem a pessoa perceber. Entretanto, agora, pelo que eu pude ver, eles estão metendo a mãozona aí na cara dura. Mais um Mini Cooper SE. Cara, eu confesso que depois dessa viagem aqui, eu tô curtindo e cogitando partir pra essa linha. Vejam só. Igual. Parece um Space Fox obeso. Mais bombadinho. 2008. Vejam só. Outra coisa que é bem legal são esses cafés aqui. Gourmet. Aí, ó. Mercedes Vito. V300, é um pouquinho maior. Olha ela aqui de fundo, galera. É torre de comunicação. Torre de latão. Estamos chegando. É bom porque agora, nas proximidades, eu já consigo me guiar sem a necessidade de um GPS. Porque, muito provavelmente, qualquer rua quente vá passando. Chegaremos lá. Dacia Duster. Ó. Série 5 SW. Tour, hein? Isso daqui temos essa lasanha no Brasil, hein? 3008 Antigueira. Compass. Uma coisa que eu pude perceber, tem bastante Compass. E também, Jeep Renegade. Confesso que eu não esperava ver nessa quantidade toda. Kia, mais 5008. Esse carro é uma baita opção. Espaçoso. Fora o que é super completo, né? Olhem só. Para a família toda. Golf e Varendt. Na verdade, passou tão Varendt. Olhem só. Siete 500. Cabriolet. Senic. Q5. Tem bastante rodando também. Ó. C8. Olhem só isso. Essa vãzinha aqui. Charan Volkswagen. Charan. Mais Smart. 206. Cabriolet. GTI. Será que é verdadeiro esse emblema? Não parece. Ainda mais com essas rodas. Provavelmente seja algum chuneiro francês. Esse 500 maior aqui. Tem o 500XL. Ou 500X. 500L. Toyota Prius. Passatão. Vamos falar do outro lado. Tiguan. Olha só. Tem pandeiro aqui. Dessa geração. Dacia. 1.6. Também. E 3. Olha que visual bonito, hein, galera? Aqui na França eu não vou gravar muito vídeo de pontos turísticos, de rolê, até porque esses dias aqui nós estamos na caminhada, a pé. Então, não teremos aqueles vídeos on board, dirigindo, trocando uma ideia, né? Será somente mostrando um pouquinho dos carros locais. Vejam só. Bonito esse Ford, hein? O Ford aqui é bem forte também, né? Esperar aqui. A faixa é um pouco confusa. Abriu. Vejam só. Golfe. Opel. Tem aos montes aqui. Olhem só. Golfe MK8. Engraçado que tem diversas variações e uma curiosidade. Vejam só. O banheiro que custa 1 euro para se usar. São os banheiros públicos. Vamos continuar aqui. Olhem que só que bonito. O fundo, galera. Mini Cupra. Olhem só. A7. Evoke. Que visual, hein? Olhem que cena. Legal para tirar foto. Ali do outro lado, ó. 911. Bonito, hein? Bora lá. Essa rua aqui é legal. Olha a minha frente da Nova X1. O grade está bem acentuado, hein? Fiat 500. Vejam só. Esse Clio eu achei muito bonito. Poderia ter no Brasil, né? Smart. Polinho essa geração. Não tivemos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse rápido rolezinho, registro. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá. Carrobalipex.com.br É o número 1. Lojinha. Back2waste.com.br Canal de avaliação. Carros com L1. E agora, vou enfrentar um pouquinho aqui, ó. O barro. Deu uma... Chuvidinha de manhã. E é isso aí. Bora lá. Valeu e falou.